Olha, no caso da instituição não realizar a impugnação, se for um curso presencial com disciplinas não presenciais, a Séris não está impugnando e só no relatório do parecer final é que ela dá arquivamento do processo e a instituição não tem possibilidade de recorrer. E aí vai ter que entrar com medida judicial, então cuidado com o passo a passo, com as avaliações, porque antes de 2017 o processo avaliativo ele tinha um caráter indutor de qualidade, hoje ele não é mais um indutor de qualidade, ele é um instrumento da regulação, então precisa tomar muito cuidado com todo o processo avaliativo, de reconhecimento, de registro, para que vocês não tenham problemas. Aqui aquela fala ontem da nossa conversa de bar, pode ou não pode ser 100% não presencial? Não pode, portaria 11 traz no artigo 8º as possibilidades que eu tenho de presencialidade. E o parágrafo 1º diz que a oferta de cursos superiores à distância, sem zero, total, sem nada de presencialidade, pode acontecer se fica condicionada a autorização das séries, que até hoje, desde 2017, não autoriza.